Néia! 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 Oi, patroinha, o que a senhora deseja? Bom dia, befeita! Quer um cafezinho, alguma coisa? Bom dia, Néia! Bom dia, patroinha! Como você está? Como acordou? Estou ótima, maravilhosa, estou bem! Quer um cafezinho na cama? Alguma coisa? Não, hoje eu vou tomar lá na mesa, querida! Tá, tá bom! Eu vou, você me arrumar a mesa bem bonitinha! Abre essa janela um pouquinho, né? Pra correr um ar, tá? Certo! Maravilhosa, linda! Bom dia! Bom dia! Não, abre essa janela, posso abrir, querida! Obrigado, Néia! Cadê minha cozete? Saiu! A rua foi? Foi! Ai, que tudo! Bom dia! Devemos um dia para os seguidores, né? Oi, povo! Bom dia, oi, povo! Bom dia! E aí, me conta, Néia! Bom dia, Edneia! Parabéns! Felicidades! Parabéns! Uhul! Mentira, me conta! Fez nível, foi, Néia! Quantos anos? 20! Eita, vintou, hein, Mona! Eu, quem? Rainha! Me conta, e o bode, o presente? Deu! O quê? 50 reais e uma sandália! Eita, que tudo! Arrasou! Daí, Cone! Cinquentinha! É cinquentinha, né, mana? É, e mais cinquenta! E mais cinquenta! Como assim? Mas teve mais coisas, mais presentes? Outros? Quais? Ah, isso você já sabe! Eita! O meu nome te chamou, foi! Foi! Ai! Onde foi o meu hotel calango? Ai, nem tá no meio! Néia, mulher? Como era? Mentira! Só amando, meu irmão! Não é? Mentira! Vou tomar café, querida? Café puro! Oi! Café! Biscoito! Só? Só! Ai, sério! Eu acho que eu vou querer um omelete, um coisa, umas coisinhas, né, Gineia, por favor? É! Sem ter no óleo, eu não posso comer óleo, aquele meu óleo de coco, um pouquinho, um tomate, uma cebolinha, tá? Ah, querida! Tá, obrigada! Aí, quando não... Ai, tá revirando o olho, mulher! Que falsa! A minha dor de barriga, meu querido, isso que eu faço, viu? Ela tá revirando o olho, gente! Meia! Bom dia, Brasil! Bom dia! Uh! Tô com uma pele maravilhosa, não tô nem, ó! Tá! Maravilhosa! Linda! Plena! Hoje eu tô solteira! Hoje eu tô que tô! Tô na baga... Oi! Hoje eu tô animada! Hoje eu tô animada! Não sei o que me deu, nem desses dias, mas eu tô na animação braba! É... Que hoje eu tava muito brocoçou, tô tentando gravar, mentira, não gravei, eu não tive tempo. Fui arrumar meu guarda-roupa, uma loucura, gente, uma loucura! Os cupinhos, um cupinho da gota no meu guarda-roupa, comendo o guarda-roupa, toda a minha armadeira aí, o cabrinho que eu já tava comendo, eram meus documentos, comendo... Né, minha filha, quase nem que contei! E eu comendo meus documentos tudo, minha filha, o clássico criador, eu dei uma pasta... Até documento de minha casa nova, gente, que eu nem coloquei na casa, eu não fiz aí a comendo... Uma loucura, minha filha! Foi! Ai, ai, hein! Vamos começar o dia com animação, né? A gente descobriu uma música, agora que a Adriana me mandou aqui uma música babadeira, minha filha! Tudo que as mona que me seguem, vão tudo se identificar, viu? Tchau, caro, poca! Tchau! Tchau, caro, poca! Essa é nova! Tchau, caro, poca! Tchau, caro, poca!